Amém. 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 Lembrando-nos da tristeza deste presente ano, que é o dia do céu. Que nós... Salve a nobre e protetora, deixe em fogo o teu querido. Entre todos os escolhidos, para o povo do Senhor. Oh, glória da nossa terra, dos milagres, Mãe querida, enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor. Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. És a obra mais sublime, que saiu das mãos de Deus. Nem na terra, nem no céu, a criatura maior. Oh, glória da nossa terra, dos milagres, Mãe querida, Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor. Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. Tua glória é valendo, não tens maior alegria, ninguém chama por Maria, que não alcance favor. Oh, glória da nossa terra, dos milagres, Mãe querida, Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor. Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor, o nosso amor, o nosso amor. O teu nome é gracioso, como o nome do teu filho, é farol de estranho brilho, não nos deixa naufragar. Oh, glória da nossa terra, dos milagres, Mãe querida, Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor. Enquanto dura a nossa vida, tu serás o nosso amor. Mãe querida, Mãe querida, não nos deixa naufragar. Nos sinos tocai o falco, na guitarra o pezinho. Nos sinos tocai o falco, na guitarra o pezinho. Meninas, cantai o falco, que o falco é coisa linda. Meninas, cantai o falco, que o falco é coisa linda. Que quero ouvir cantar o falco, às meninas de Coimbra. Que quero ouvir cantar o falco, às meninas de Coimbra. Meninas, cantai o falco, que o falco é coisa linda. As meninas do continente, que quero ouvir cantar o falco, às meninas do continente. Meninas, cantai o falco, que o falco é coisa linda. Meninas, cantai o falco, cantai o falco, que o falco é coisa linda. Meninas, cantai o falco, que o falco é coisa linda. Com muita esperança, meninas, cantai o fado, cantai com muita esperança, que eu quero ouvir cantar o fado, às meninas de bragança. Meninas, cantai o fado, cantai com muita alegria, que eu quero ouvir cantar o fado. À meninas de leiria, que eu quero ouvir cantar o fado, à meninas de leiria.